Oi pessoal, vídeo de resenha pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre um produto de cuidado com a pele que eu admito que me surpreendeu bastante, embora durante um longo tempo eu fiquei um pouco assim sem utilizar essa marca especificamente, embora quando eu fiz a minha primeira tatuagem, o meu tatuador recomendou nada menos do que Protex pra passar, né, o sabonete em barra da Protex. Porém, alguns anos depois uma dermatologista, quando eu fui na Dermato, ela, ó, não te indica o Protex, Protex ele tira muito a proteção da pele eu não recomendo a utilização e o uso de Protex e aí durante um longo tempo eu admito que eu fiquei um pouquinho assim inclusive até minha irmã falou assim, ah, você comprou esse gel hidratante facial de Protex, a minha dermatologista nunca me indicou, não me indica muito Protex, enfim, comenta aqui pra mim se isso já ocorreu com você se algum dermatologista ou se a sua Dermato nunca te recomendou Protex, justamente por essas questões eu vou adorar, eu amo interagir com vocês e responder a todos os comentários e obviamente deixa aquele seu gostei, se você gostar desse conteúdo, dessa resenha de hoje e também se inscreva aqui no canal se você for novo por aqui, ativa o sininho de notificação assim sempre que sair vídeo novo, o YouTube vai te notificar então bora lá falar deste gel hidratante, mais especificamente de Protex desta belezinha aqui, tá vendo, ó, que eu comprei e paguei por um precinho bem camarada acho que foi por isso basicamente que eu adquiri ele, eu paguei nada menos do que R$11,00, R$11,90 na verdade e achei que foi um preço ok, bem justo, né, é um produtinho de 50ml que rende bastante tem uma excelente consistência, uma consistência que a princípio assusta por ser bastante fluida mas quando tu passa na pele, a pele absorve muito bem, muito rapidamente ele seca, por mais que ele seja essa textura gel, assim, de gelatinosa ele seca muito rápido na pele, ele não deixa a pele pegajosa sinto que ao longo do dia ele, por exemplo, deixa minha pele oleosa ou até mesmo que ele saia na medida que eu transpiro muito pelo contrário, a pele instantaneamente absorve esse produto de uma tal forma que me surpreendeu bastante, porque eu não imaginava isso de Protex até porque tirando sabões em barra, eu nunca tinha testado nenhum outro produto de cuidado realmente facial da pele, do rosto de Protex e esse aqui em específico diz que é pra hidratação diária, ou seja, pra uso diário da pele fórmula com textura leve, não obstrui os poros pra todos os tipos de pele independente de ser oleosa, seca, mista é pra todo tipo, dermatologicamente testada e como eu falei, tem 50ml um excelente rendimento, porque uma pouca quantidade por ele ser bem fluidinho, ele tem uma espalhabilidade muito, muito, muito fácil aqui diz que Protex, hidratante facial tem em sua fórmula de gel uma formulação não oleosa e de textura muito leve que vai hidratar a sua pele sem obstruir os seus poros ajudando a prevenir imperfeições futuras evite o contato com os olhos, obviamente, a que a marca indica e enxague com abundância caso você tenha alguma reação adversa ou, né, se tiver alguma aversão no sentido de aparecer alguma coisa na sua pele aversa do que o produto promete obviamente você tem que suspender a utilização pra realmente voltar e informar o seu dermatologista o tipo de produto ou produto que você tá utilizando pra ver se foi a causa esse produto especificamente o que não tem acontecido comigo porque eu tenho utilizado ele ali religiosamente na parte da manhã e à noite também e assim, a pele aceitou super, super bem esse produto aqui de Protex me surpreendeu bastante também, como eu falei, pelo rendimento por ser esse pequenininho produto aqui eu pensei, isso aqui não vai render nada assim, muito pelo contrário, tá rendendo horrores eu gostei muito particularmente disso gente, me perdoem, tá oscilando aqui, né agora tá falando um pouquinho mais escuro porque eu tô gravando de frente pra janela, né e agora o sol está indo embora porque é final de dia, né mas... gostei muito desse hidratante desse gel hidratante facial valeu muito, muito a pena ter pagado R$11,90 nele comenta aqui pra mim o preço tá vivo o negócio comenta aqui pra mim o preço em média de Protex na sua região eu vou adorar saber e é isso, gente a gente se vê num próximo vídeo de resenha aqui deste canal pra vocês como eu falei, nas minhas considerações eu compraria esse produto novamente? sim, eu compraria esse produto novamente porque me surpreendeu muito positivamente eu gostei muito desse hidratante de Protex achei ele numa qualidade muito boa pelo precinho camarada ali que eu paguei porque geralmente hidratante facial ele costuma ser um pouquinho mais caro inclusive Nivea também é um pouquinho mais caro do que esse valor então, pela qualidade que tá me entregando é um produto que eu realmente literalmente estou dizendo aprovei, mas é aquilo, né teste, porque cada caso cada pele é uma pele e a sua pode não se adaptar ou pode se adaptar como você adaptou a minha então é isso beijos a gente se vê no próximo vídeo hasta luego e tchau e tchau e tchau Amém.